O Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais começou a fiscalizar e a ferir os taxímetros dos veículos que prestam o serviço de táxi em Governador Valadares. A vistoria é realizada até o dia 2 de junho. A reportagem está aqui, pode balançar. Taxímetro ligado, é hora de saber se o serviço está funcionando corretamente. A fiscalização do IPEM, Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais, é feita na prática durante um percurso de cerca de 2 quilômetros, próximos ao posto do Instituto, no bairro Vila Isa, em Governador Valadares. Aqui é verificado se os valores das bandeiras 1 e 2 estão sincronizados com o tempo e a distância. Desde abril, os taxímetros foram ajustados com o novo valor de R$ 5,63, as bandeiras 1 e 2. A gente faz um teste, levando o veículo na pista, faz a constatação para ver que o preço registrado no aparelho, no taxímetro no caso, corresponde com base na distância ou no tempo, a distância percorrida pelo veículo. Para a fiscalização, o taxista deve apresentar a guia de recolhimento da União, no valor de R$ 52,18, o CRLV do veículo, o último certificado de verificação metrológica do IPEM e o alvará de serviço para taxista. Para Fernando, que há 17 anos trabalha em Governador Valadares, a medida garante segurança para todos, taxista e passageiro. Isso é a maior segurança para o passageiro, para conferir os valores, se está tudo certinho. É uma segurança para nós também e deixar mais tranquilo o passageiro, vai saber o valor que está dando, o exato, entendeu? Para a classe é muito bom essa aferição, né? Porque você está andando sempre em dia e a clientela também está vendo que a classe está sendo bem organizada. Essa é a primeira aferição do IPEM Minas depois da pandemia. O serviço ficou paralisado por cerca de três anos. A última aconteceu em 2019. Devido à pandemia, a gente ficou um tempo sem fazer esse tipo de serviço, porque o contato é muito próximo com o taxista, então ficou suspenso durante esse tempo. E agora vai voltar com qual período de cidade? Todo ano, uma vez por ano. Em Valadares, 120 taxistas atuam na cidade. A fiscalização do instituto acontece até a próxima sexta-feira, de 8h a 11h30 e de 1h30 da tarde a 4h30. O profissional que não for pode ser penalizado. A penalidade é multa. Na verdade é um processo administrativo que estará no alto de infração. Tem a defesa, mas geralmente o passivo é a multa. É, toda fiscalização é para colocar ordem na casa, né? Se está todo mundo ok, está tudo bem. Está ótimo.